Nesse dia nacional de luta contra a mortalidade materna, nós estamos conversando com a doutora Kádia Frois, ela é ginecologista e está avaliando conosco, está dando dicas importantes para você mamãe, você futura mamãe, você papai que tem que acompanhar também esse momento importante da vinda de mais alguém, para evitar o dissabor, ou logo nos primeiros dias da gravidez, ou lá pelo meandro da fase, ou ainda até já na beirinha do nascimento produzindo morte, uma coisa que machuca muito. Machuca muito, é verdade. Aí nós vínhamos falando sobre causas com causas e eu lhe perguntei sobre diabetes, que é uma coisa terrível. A gestante diabética requer um cuidado especial também? Com certeza. A gestante diabética, inclusive é muito comum, o diabetes gestacional, que é quando a mulher adquire o diabetes, geralmente do meio para o final da gestação, a partir das 24 semanas. Aliás, depois que ela tem esse problema, ela volta da diabetes ou a diabetes persistir? Ela tem mais tendência a ter um diabetes no futuro, mas normalmente ela volta. 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 Então assim, o diabetes é uma doença que ela é silenciosa também na gestação, então por isso é preciso fazer esse rastreamento de todas as gestantes. Atualmente a gente faz um rastreamento de todas as mulheres, com um exame que a gente vai dar uma carga de glicose para ela, a gente chama até o exame do suco doce, que é realmente bem doce. A partir desse exame, que é feito mais ou menos 24, 28 semanas, a gente vai avaliar os níveis glicêmicos no sangue e saber se essa mulher tem diabetes ou não. Faz a chamada curva glicêmica. A curva glicêmica, essa mesmo. Então, essa mulher é considerada uma gestante de alto risco, porque o excesso de açúcar no sangue, ele pode prejudicar o bebê. Esse açúcar, ele impede que o oxigênio vá para o bebê e pode levar até a morte fetal. E pode produzir diabetes precoce no bebê também. Pode também. Pode levar a quadro de hipoglicemia, ou seja, baixa de glicose no sangue depois que o bebê nasce. Aí o bebê vai ter que ficar sendo furadinho para fazer os testes, os exames glicêmicos. Então, é um quadro bem grave, bem importante. Requer um acompanhamento nutricional e requer um acompanhamento de um obstetra muito familiarizado com gestação de alto risco. Bom, a gente já viu aí que há necessidade do acompanhamento com o profissional adequado, o médico, para evitar surpresas desagradáveis. Mas qual seria realmente o passo a passo, quando deve começar o tratamento? Tratamento, né? Então, a gestante, a partir do momento que ela fez o teste de gravidez, na verdade, ela deveria iniciar, fazer um planejamento antes. Antes de engravidar. Antes de engravidar. Se ela pensa em engravidar, ela já vai no seu médico, ele já vai pedir alguns exames para justamente, por exemplo, a tipagem sanguínea, exames de sorologias para infecções, exame hemograma para ver se não tem anemia. E a partir daí, ele vai corrigir determinados problemas que ela possa ter numa futura gestação. Porque eu tenho a impressão que todos têm que ter certeza de uma coisa. Vai ser um momento muito especial. Vai vir mais uma pessoa a dividir tudo aquilo que o organismo da mulher produz, né? Então, tem de haver realmente uma precaução. Principalmente a questão de anemia. Sim. Que o bebê vai sugar o que ele puder. Tudo o que ele puder. Então, assim, é uma vida, né? Que a mãe, que aquela família está gerando. Então, a mulher e tanto a mulher e o pai e a mãe, eles têm que ter uma responsabilidade antes já de pensar nessa vida que vai chegar. Então, eles vão gerar uma vida ali. Então, eles têm que ter essa responsabilidade de fazer o planejamento, fazer todos os exames que o médico solicitar. e fazer, por exemplo, se ela tiver já uma tendência à obesidade, já vai fazendo uma dieta, um acompanhamento nutricional antes. Se ela foi hipertensa, já tiver alguma patologia de base, já vai tratar para que essa patologia seja controlada. O próprio diabetes, se ela já for diabética, também tratar para que tenha menos complicações, para que esse bebê não tenha, às vezes, até malformações por causa desse diabetes. Então, essa história do desejo, hein? Eu quero manga verde. Tem um negócio meio maluco. Isso, de fato, acontece. Isso acontece, a gente vê na prática. E se o desejo for maior do que realmente a impossibilidade, hein? Porque, às vezes... Aí fica difícil, né? Mas isso acontece bastante, sim. Bom, eu acho que tem muita gente que fica pensando... Eu quero um bebê. Aí já vai na loja para comprar roupa, fralda, né? Mas não se preocupa com o mais importante que é a saúde, né? É isso mesmo. É isso que eu sempre falo para as minhas gestantes. É assim, a parte material, roupa, quartinho, isso é o de menos. O principal que a família deve ter é a gestante, o pai. Quem vai cuidar dessa mãe junto, a rede de apoio dela, que deve ter é a informação. A informação é a base de tudo para a saúde. Hoje em dia, gente, está tudo tão fácil. Tem internet aí. Eu vejo muita gente... A prioridade, roupa, berço, quartinho e saber o sexo do bebê. Para a gente não muda nada. Para a gente que é médico... O mais importante é saber que venha com saúde, né? Venha com saúde. Verdade. E aí a prioridade, então, tem de ser realmente o pré-natal. Com certeza. Que começa, como você mesmo disse, antes da concepção. Antes da concepção, sim. Uma outra situação também, né? Eu acho que há casos em que o acompanhamento psicológico também é muito importante, né? Sim. Pessoas que têm tendência à depressão, né? Isso tudo fica mais firmado num momento desse de gravidez, de gestação. Então, é muito importante mesmo o acompanhamento psicológico. Principalmente, como eu falei para você, essa mulher que já tem um quadro de depressão, de ansiedade, que já faz uso de medicamentos, ela deve fazer esse planejamento pré-gestacional, mesmo porque muitas medicações não podem ser utilizadas nesse início da gestação, porque o bebezinho está formando seus órgãos, né? Então, podem ser teratogênicas, ou seja, causar malformações. E, durante a gestação, a mulher, ela tem uma labilidade emocional muito maior, ou seja, ela está mais sujeita a altos e baixos na questão da emoção. Está vendo aí, papai? Não pode pisar na bola nessa hora, não. A mulher fica numa fase que requer muito carinho, mais do que você já proporciona. Sim, acho que ela fica mais chorosa, ela fica mais ansiosa. A gente fala, sim, que ela está praticamente numa TPM prolongada. Nossa! Então, fica realmente difícil. Então, aquelas mulheres que têm já uma tendência a ter algum problema psicológico, é muito importante ter esse acompanhamento. E, às vezes, ela não relata para o seu médico, e aí ele acaba fazendo aquela consulta de praxe e não encaminha para o psicólogo. Então, é importante relatar o marido que está observando que aquela mulher está diferente. vai na consulta junto, relata para o médico, para que ela tenha esse acompanhamento, mesmo porque... Chega cedo em casa. Olha aqui, nós temos ainda um pequeno tempinho, eu acho que nós precisamos falar disso, que é muito importante. Sim. Acompanhamento de vacinação. que muita gente relaxa, uns tem até a cadernetinha atualizada, outros já perderam a caderneta. A mãe tem que estar com a vacinação em dia. Tem que estar com a vacinação em dia. As principais vacinas que devem ser tomadas durante a gestação são a da hepatite, se ela não foi vacinada ainda. A dupla, a DTPA, que é a coqueluche tétano, que é dada a partir das 20 semanas de gestação. E a da gripe, né? A da gripe também é muito importante, porque, como eu falei, a grávida tem uma imunidade muito baixa. Então, um simples resfriado, às vezes, pode virar uma pneumonia. Então, como eu falei, infecções são causas de mortalidade materna. Então, essa grávida vacinada, ela vai estar tranquila, que ela pode ter um resfriado, que ela não vai ter nada mais grave. Doutora Cândido, eu acho que sempre fica uma perguntinha lá do outro lado da tela, né? O pessoal quer fazer... Poxa, esse catáudio não perguntou para ela. Essa perguntinha pode ser feita por algum contato seu nas redes sociais? Sim, pode entrar nas minhas mídias sociais. Eu tenho Facebook, Instagram, é arroba doutoracadjafróis, tá? E lá eu tenho bastante informação, tem bastante coisa que vocês podem acessar e vão gostar e podem fazer perguntas, mandar para mim por direct, que eu vou responder com o maior prazer. E eu quero que volte, tá bom? Ah, obrigada. Obrigada, doutora Cádia Frois. Ela nos falou aqui a respeito dos cuidados que a gente deve ter com a mulher gestante. Principalmente neste Dia Nacional de Combate à Mortalidade Materna, a gente tem o dever de passar a você essas informações. E com muita generosidade, doutora Cádia já passou aí os endereços em que você pode tirar dúvidas com ela. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti